Olá! Um bom sábado à noite para todos! Você que está preparando seu final de semana, ainda tem a noite de sábado, tem o domingo. Chegamos ao outono, está mais friozinho e hoje eu, Voltaire Santos, recebo a nutricionista Letícia Almeida para esse quadro que tem grande sucesso aqui na Lagoa TV, mais de 20 mil pessoas já assistiram, que é a nossa Dica da Nutri. Hoje, no nosso quadro especial, a Dica da Nutri, aqui na Lagoa TV, um tema polêmico. Polêmico porque envolve muitas pessoas, principalmente quem vai para Porto Alegre, vai para Pelotas, morar sozinho, ou a Quintapes, está morando sozinho e o pessoal quer comer rápido, se livrar rápido, a gente vai falar sobre o assunto que envolve a massa miojo, a instantânea. Quem aqui nunca comeu na janta ou no almoço uma massinha miojo, coloca ali na água quente, abre o plástico, espera três ou quatro minutos e pá, tira a aguinha e já está pronto. O que você não sabe é que pesquisas recentes estão apontando que a massa miojo pode causar muitos prejuízos para a sua saúde. E mais, podendo causar, inclusive, até mesmo câncer. Sobre isso é o que nós vamos conversar hoje com a nossa nutricionista Letícia Almeida. Nutricionista Letícia Almeida, os prejuízos da massinha miojo, tão delicada, tão bonitinha no seu rótulo, tão amiga das crianças e dos jovens, mas que pode estar causando um prejuízo enorme para a saúde. Nos explica isso, Letícia Almeida, e um bom sábado, uma boa noite de sábado para ti. Uma boa noite a todos. Bom, realmente assim, a massinha miojo é aquela massinha prática, até muitas vezes barata, né? Para o bolso do pessoal aí, realmente sai uma... O valor em si acaba sendo bem... É baratinho, né? A gente nota que é aquela coisa rápida, prática, barata, que o pessoal gosta de ter em casa para uma emergência, ou mesmo para um dia que chega cansado, né? Dez reais, tu chega a encher o carrinho. Sim. Aí quando vê vários sabores, aquela coisa... Carne, galinha, legumes... É só enganação. É. Bom, então assim, na verdade, esse tipo de massa, ele pode até, vamos dizer assim, ajudar no tempo, né? Mas a gente tem que desconfiar, né? Tudo que é muito prático, tudo que é muito rápido, nem sempre vai ser bom, tá? Então o que acontece? Essa massa, se vocês forem pensar, a forma de preparo dela na indústria em si, ela acaba sendo uma massinha, né? Vocês já veem que o formato dela, ela é toda durinha, ela foi frita, né? Na verdade, a indústria em si fabrica ela como? Ela fica naquele formato de fitas e depois ela acaba sendo cortada e moldada daquela forma que é apresentada para o consumidor. Mas antes disso, ela vai ser dobrada, ela vai ser frita. Né? Numa imersão. Então ela vai ficar mergulhada em gordura, que uma gordura que a gente chama de hidrogenada, que é uma das piores gorduras que a gente tem na nossa alimentação. Essa gordura, normalmente, ela vem para dar sabor, palatabilidade para os alimentos, né? Ela dá, então assim, por que que o miojo, as pessoas gostam muito do gosto dele? Porque já vem com esse tipo de gordura, né? Que já fritou a massinha. Além disso, pode ter uma adição de sal no momento que se produziu essa massa. E aquele tempero que a gente vê junto, acompanhando, com aqueles sabores todos ali, acaba tendo uma quantidade muito grande de sódio, né? Sal, sódio, conservantes, até porque ele tem uma cor, né? Ele tem corantes, conservantes. Muitos aditivos alimentares ali. Então essa composição toda desse miojo aí, mesmo as vezes as pessoas dizem, tá, mas eu não uso o tempero, uso só a massa. Mas igual, tá consumindo uma massinha que tem uma gordura muito ruim, que é a das piores que a gente tem na alimentação. Que é aquela gordura hidrogenada que a gente considera a trans, né? Que ela, se vocês forem pesquisar a respeito desse tipo de gordura, ela leva pra doença cardíaca. Ela se acumula nas nossas artérias, nos levando, levando a gente pra um infarto, até pra um AVC, derrame cerebral. Claro, tem pessoas que comem muito raramente. Não vou dizer, o problema é a frequência. Às vezes as pessoas têm no armário várias, né? E vai pegando isso ao longo da semana, comendo ali duas, três, quatro vezes por semana. Quando vê, faz daquela massinha a refeição principal, daquele horário ali, sei lá, na janta, que às vezes chega cansado em casa, aquela coisa toda. E só come aquilo. E lembrando que é um carboidrato também. A gente não pode esquecer que, além de ter a gordura hidrogenada, é um carboidrato. É uma massa refinada. E a gente já conversou sobre isso, falando que o carboidrato refinado, ele tem uma absorção muito rápida na nossa corrente sanguínea e pode aumentar a nossa glicose automaticamente. A gente libera insulina e a insulina faz com que, toda vez que a gente libera insulina, a gente pode produzir gordura. E a questão da gordura, que pode se acumular tanto no sangue, né? Um triglicerídeo alto, ou mesmo até uma gordura que se deposite no nosso corpo, levando a gente pra um excesso de peso, uma obesidade. E assim vai. E aí é por isso que essas doenças também vão acontecer. Uma outra questão que foi pesquisada foi que as mulheres, mais em mulheres, tem essa... É mesmo, Tícia? Se viu muito em mulheres, né? Que as mulheres, elas têm uma chance bem maior de desenvolver aquela síndrome metabólica. Ah, é verdade. A síndrome metabólica, ela é responsável, na verdade, são vários tipos de problemas de saúde, assim, diabetes, pressão alta, um colesterol alto, uma gordura que se deposita no abdômen, tudo isso leva a essa síndrome. Quando a pessoa tem vários fatores de risco, a própria obesidade, né? Tudo junto é a síndrome metabólica. Então, essa massa, dependendo do seu consumo, pode levar pra esse problema. E mostrou muito em mulheres a pesquisa. Não que homens não possam desenvolver, mas, né? As mulheres são muito mais suscetíveis. Mas é importante, então, alertar o consumo. O que que eu diria? Se vocês pegarem uma massa, essa normal, que não leva 3 minutos, ela é muito mais saudável que vocês consigam colocar numa refeição onde não só tem essa massa, porque a ideia é ter o equilíbrio no prato, e a gente também já falou sobre isso, comendo pouco, não tem erro. Então, assim, e a comparação, se fizer uma comparação entre a massa normal, que leva 5, 7 minutos, pra essa do miojo, vocês vão ver que a quantidade de sódio, da massa normal, é bem menor em relação a do miojo, que tem o quê? Muito sódio, principalmente ali no tempero. Ah, então, assim, às vezes chega 2 mil miligramas de sódio pra mais, se tu colocar um pacotinho daquele tempero. Fora que esse tempero, a gente tem o tal do glutamato monossódico. Ah, é verdade. Que é um realçador de sabor, que vicia as nossas papilas gustativas, e pode dar dor de cabeça, pode dar tontura, pode levar pra um monte de problemas também, né, e que a gente chama de veneno, né, o tal do glutamato. Então, eu sempre digo pra evitarem elementos que tem esse glutamato no rótulo. Então, vamos dizer que o miojo, assim, até pra criança as pessoas dão. Dá muito, na infância, quantos miojos a gente comia, né? Mas é que um pouco, dêem o quê? Dêem uma massinha, cabelinho de anjo. Ah, melhor. Aquela pequenininha. Espaguete. Aquela bem fininha, que é muito mais recomendado do que tu dá a miojo pra criança pequena que não merece, né? Só porque é criança, parece que tem que comer tudo que é ruim. Não, é pior ainda. Algadinho, bolachinha, macia miojo, refri. Na verdade, é o momento que a criança tá aprendendo a comer, tá desenvolvendo seus hábitos, e aí é o momento que não deve acontecer de colocar esse tipo de alimento pra criança. Se o adulto não deve comer, por que a criança tem que comer? Aí que não deve comer, entendeu? A gente tem que estar consciente de que a criança, ela precisa também de uma alimentação saudável, assim como o adulto, como o idoso, né? E não comer tudo que é porcaria. Porque daí tu vai viciar a criança com açúcar, vai viciar a criança com gordura, e aí depois vai ser mais difícil de tirar, né? Então é desde cedo que a gente tem que moldar os hábitos alimentares, né? Da criança, do adolescente, assim por diante, tá? Então a recomendação é que evite, não vou dizer que é proibido. Eu sempre digo que não existe alimento proibido, a gente tem que evitar o excesso e o consumo não deve ser tão frequente, tá? O ideal é fazer a substituição certa, usar aquele macarrão que demora mais que vocês vão ganhar saúde. O tempo, claro, não vai ser o mesmo, mas vocês vão ganhar saúde fazendo aquele tradicional com macarrão. E sempre acompanhar esse macarrão com outros alimentos, com a salada, com a carne... Ou seja, só aquele miojo ali pra janta, ele é totalmente prejudicial à saúde. Com certeza, até porque ele vai estar sozinho. Uma coisa é certa. Se a gente come o macarrão sozinho, ainda mais o miojo, a tendência é a absorção daquele carboidrato ser muito rápida. E aí, como eu falei, vai dar aquele pico alto de glicose no sangue, tu dispara a insulina pra tirar e logo tu vai poder... daqui a um pouco tu vai aumentar até a questão da gordura no sangue ou no corpo, toda vez que tu come. Muitas vezes a quantidade e também a frequência desse tipo de alimentação só o miojo. Então, como eu falei, substituam que vocês ganham mais, ganham mais saúde e assim vai. Então, a dica é tentar fazer essa substituição e evitar esse tipo de alimento que seria considerado hoje um alimento ultraprocessado. Porque ele foi modificado pela indústria. Ele não é um alimento natural. Ele não foi só adicionado de sódio, ele foi frito. Ele foi adicionado de outros aditivos químicos, outras substâncias químicas. Então, essa massinha, quando a gente pega e ela tá durinha, assim, tem gente que come até crua, né? Tem gente que até crua, come um pouquinho. Ela já foi frita, Letícia Almeida? Com certeza. A indústria em si já processou ela lá. Ela não tá ali... Essa, ela tá toda corta... Na verdade, ela tá... Como é que eu falei? Vocês vão olhar, ela tá virada, né? Ela tá toda dobrada. Então, antes de fritar, eles já dobraram ela, Deixaram ela naquele formatinho e colocaram ela pra fritar. Então, é isso que acontece. E só que a fritura, a gordura que foi utilizada pra essa fritura, É uma gordura muito ruim, que é a hidrogenada. Não é uma gordura um óleo vegetal. É uma gordura, né? Que tá ali já totalmente processada. Que é aquela pior que vai dar sabor. Por isso que as pessoas gostam muito dela. Porque ela dá um sabor. Tudo que for feito com esse tipo de gordura é saboroso. Só que aí é prejudicial. A gente tem que ver o outro lado, que não só do prazer de comer aquele alimento, Mas o lado da saúde também a gente tem que levar em consideração. É, essa é a dica da Letícia Almeida. Neste sábado aqui, diretamente da Praça Rui Barbosa, com vocês. Sempre a nossa nutricionista Letícia Almeida. Realmente um dos grandes quadros aqui da região. Letícia é extremamente valorizada. As pessoas assistem, param pra assistir. Porque realmente é um trabalho diferenciado que a nossa nutricionista divide conosco aqui da Lagoa TV. Ou seja, Letícia Almeida. Se você hoje tá indo no supermercado, vai fazer aquele rancho, Procura evitar então a massinha miojo. Porque as últimas pesquisas, atenção papai, atenção mamãe, as últimas pesquisas estão mostrando que realmente a massa miojo pode ser bem prejudicial. A massinha miojo causando AVC, causando câncer, olha, causando uma série de problemas pra saúde, né Letícia? É, o câncer em si, em função de todos os outros problemas que a gente já falou. Até pela questão dos aditivos, de tudo que é químico que vai dentro desse produto, da própria gordura hidrogenada, de poder mudar o quê? De poder fazer com que a pessoa desenvolva uma síndrome metabólica, outros problemas de saúde até o câncer. Então, realmente, claro, aquela coisa, tem gente que só usa isso. Quando vê no mês, usou não sei quantos pacotes. Então, o excesso disso que é o grande problema. E se puder fazer a substituição, ótimo, melhor ainda. Porque daí evita-se de comer, né, assim, com frequência. A questão é essa, é tentar evitar, assim, ó, na semana, assim, não quando vê no mês ali tá comendo direto. Então, a ideia é fazer a substituição certa, né, pra poder evitar que a saúde se agrave, tá? Então, a ideia é essa, é tentar fazer a substituição correta. Esta é a nossa nutricionista Letícia Almeida, com a dica da Nutri, aqui comigo, Voltaire Santos. Letícia Almeida, muito obrigado pela dica. A gente rodou aí trechos também da massinha miojo, do modo de preparo, de alguns alertas importantes que realmente a gente tem que fazer por aqui. E a Letícia esclareceu, porque é formada nesse tema, e por isso que a gente traz a opinião qualificada aqui da Letícia Almeida. Letícia, muito obrigado, e claro, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725 Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677 8480 Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção Primavera Verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes, na região, nas lojas Única,